Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui e hoje é um vídeo diferenciado. Por quê? Por quê amor? Conta, peraí que eu vou virar a câmera pra você poder falar, tá? Vai, fala amor. O que a gente vai fazer esse ano de semana? A gente vai fazer uma coisa diferente, vai ver. Hum, como que vai ser? Não, calma. Ah, eu vou fazer uma coisa diferente de casal, vai pra ver a gente comemorar nossa vida de casal. Hum, tá. Eu sou a gente nervosa. Tá, seguinte, o que que tá acontecendo? Meu marido preparou alguma surpresa pra gente, né? E eu não sei o que que é, real, assim, real oficial. Durante a semana, eu falei pra ele, tipo assim, ele fica ansioso, né? E eu falei, não conta, eu vou fazer pergunta, mas não conta, né amor? E aí, eu peguei e fiquei perguntando se tinha que fazer mala, se não tinha, o que que tinha que fazer. Vem cá, você tem que fazer bolada. O que que tinha que fazer? E ele não, não, não falava, assim. Na verdade, eu até perguntei, né, se tinha que fazer mala ou não. Você entendeu o quê? É, ele ficou respondendo, só que eu não sabia. E aí, que eu não sei o que que eu tenho que fazer, nada. E hoje é dia da, dia da eleição, né? E a gente tem que votar, justificar o voto, na verdade, porque o nosso título não é daqui. E irmos, porque é três horas do horário do Brasil, a gente entra, né? Entra onde? Aí eu digo, tem que fazer mala, não tem? Porque ele falou que é de domingo pra segunda, o que que a gente pensa? Tem que fazer mala. Amor. Tá, agora eu quero que você fala. Deixa eu pegar pra virar a câmera. Vai, ela vai filmar, ela vai ligar o celular, desbloquear, porque a ciumenta tem medo digital. Tanto ciumenta. Aí ela vai... Vai virar onde que a gente vai. Aqui no celular? É, vai. Da lua. Ainda não, minha filha. Eu sabia que era o voto da Dabaski. Eu sabia, eu perguntei. E você ficou tipo, eu não sei. Ah, tá aí. Fala da Dabaski. Mas é, não, abaixa aí, coloquei pra você ver o meu apartamento. Tapizão. Caraca, tem que entrar no café da manhã de hotel. Ela só liga pra isso, só o café da manhã. A única coisa que ela liga. Sweet Master, casal, sofá, cama. Ah, tem tudo. Caraca. Já que ia fazer, tem que fazer bem feito, né? Se embora. Sim. É um momentinho diferente, gente. É só pra agradar, porque a nossa vida é de estudante. Tudo é nos mínimos gastos. Então, às vezes tem que abrir mão de alguma coisa pra fazer uma coisa diferente de casal. Porque a gente já tem quatro anos junto. E a gente ainda viajou muito pouco e aproveitou muito pouco. Porque a nossa vida é de estudante. Então, agora, fazer algumas coisinhas diferentes. E com tomara a Deus que seja uma de trocentas mil e umas quantidades diferentes. Fechou? Beijo. Parabéns. Te amo. Também te amo. Tá, mãe da Máfora um dia lá. E a bolsa com o computador, porque tem prova amanhã da faculdade. Mas é sobre isso, né? A gente sai sim pela janela aqui em casa, viu gente? É sobre isso. Gente, eu empolgada, né? Que a gente tava chegando, esqueci de filmar a entrada do negócio. Mas a gente tá aqui no hotel, pra lá do Bosque, né? Como vocês já sabem. E olha esse barulho. Parou o barulho. Mas o passarinho tava cantando. Falei, olha esse barulho. Aí o passarinho parou de cantar. E olha esse barulho. E olha esse barulho. E olha esse barulho. Que lindo! E a gente que motiva da visita no hotel, né? Eu já falei, ó, qualquer outro, se eu já gasto turismo Aí eu falei, sabe ser pra turista o hotel? Meu Deus do céu Nossa, que cheiro bom Feliz pouco, né? Então aqui é o quarto, já vamos fazer um tour, né? Ai, meu Deus, calma, que atração principal está ali Olha só, que chiqueza Meu marido, hein? Meu Deus Olha lá o outro O coração nunca vem em um hotel, o que faz? Aquilo ali, ó Aquilo ali Ah, ele ia curtir Ah, ele ia curtir Nossa, ele sabe mexer no controle da cut? Caraca, amor Que chique Gente, que isso? Mais privadinho Piscina pra quê, né? Ah, aqui ainda tem banheiro Ah, amor Sai fora, fora Olha, ali é o banheiro normal Ah, quer dizer Ah, me empolguei aqui Privada Nossa, vaso, né? E aqui é o chuveiro, ó Aqui é o chuveiro Nesse mês e meio E aqui é a hidro Amor, já quero fazer assim Quando a gente construir nossa casa É bom Genial Vou tirar altas fotos aqui, entendeu? Não, não tem aparelho Ah, não, demais Olha, ainda vou ter Amor, tem uma cascada aqui, ó Ai, meu Deus Que lindo Eu quero isso na minha casa, gente Realcial Tchau 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 Então eu queria que ela achar uma luz boa Mas pra quem tá assistindo meu giro de casapá Meninas, daqui é sucesso Porque casapá é uma escuridora Bom, a gente tá aqui num restaurante Chamada Anecrim, né, Laura? E a gente pediu Eu pedi um macarrão Eu não sei falar Uma pasta Essa pasta E a gente pediu um misoto A gente pediu um misoto E eu pedi um macarrão E a gente veio desjantar, né, gente? Porque a gente já comeu A gente tá aqui e comeu só salgadinho A tarde toda Não, e só tinha Hoje é que vai dizer que é um restaurante, né? E agora chegou mais um casal Ai, meu Deus Que cura Eu não vou filmar aqui pra vocês verem Porque eu tinha mudado O restaurante só pra ir, gente E por fim eu liberei Entende Deve estar lacrimejando É que a gente pediu um suco sem açúcar, né? Que é um de laranja com morango Tá meio legal Mas eu pedi uma limonada suíça, né? Um suco de limão sem açúcar Mãe, é assim, ó Lentamente, ó Tá vendo? Tá meio o seu, ó Tá meio o seu Mãe, é assim, ó Se eu fizesse pia Se não puder, ela vai me bater A gente chegou aqui no hotel agora E veio ver como que é, né? Olha que lindo Amanhã a gente vem aqui de dia de novo Mas olha só Ah, é verdade, ali, ó E aqui tem a piscina, ó Tá coberta Ali os lounges Ali atrás tem mais cadeira Aqui é o café, ó Do café E ali tem outra coisa também, ó Tchau, acho que bem lindo Tchau, acho que bem lindo Tchau, acho que bem lindo Amor, não, toda vez que você filma eu não gosto Porque você filma muito rápido Não dá nem a professora Desculpa, gente, eu não sou filmmaker Ou fazer uns testes pro Gabriel Isso, vamos lá A massa é assim, ó Esse filme é muito rápido Dá pra ver nada quando você filma Tem que ser devagarzinho Pra ver, né, galera O marido é muito útil Olha aquela checaça da árvore que você disse É pra criança e nós tá querendo ir ali entrar Será que a gente pode subir? Pode É, pra criança brincar, ó Olha que lindo Os bagulhinhos que eu não vi Os bagulhinhos As onças, a parda Brita Cadê? Não, é verdade É uma espintada Que linda Nossa, esse passado E daí que é legal de fazer Em casa? É Fazer isso Olha que legal Tem mais água aqui Olha, pra você Pringando aqui Literalmente pra criança Olha aqui Tem tipo uma escalazinha assim A gente sabe que quando Pessoas que tiver filho, viu Pode vir, ó Recreação tem Legal Caramba A gente está filmando bem Mas tudo bem Tem vez que eu estou filmando o chão É verdade É noite Tem quadras ali embaixo Ali? Estão ali Ah, ali tem, eu acho que é campo Tem de areia e tal É Aqui eu acho que é até 10 horas, né? A piscina pode Vai ficar aqui conversando Ali, amor Olha ali que eu estava falando Ah, ali, né? De lareirinha Assim Legal Poxa, mas os bancos Estão tudo caídos Acho que é a travesseira, amor Mas é só ajeitar Bom, gente Agora eu vou narrar pra vocês Porque a música de fundo Do que estava tocando aí Na área de lazer do hotel O YouTube cobra uma possível Reivindicação de direitos autorais, né? E como um dia eu ainda sonho Em monetizar o meu canal Eu não quero correr o risco De não conseguir mais pra frente Por conta dessa música de fundo, tá? Mas como vocês podem ver A gente estava narrando tudo aí pra vocês Esse daí é a área da piscina, né? Esse outro lugar que o Jean Carlos tinha mostrado Era uma área no qual tem churrasqueira Essas coisas assim Então parece ser bem bacana mesmo Dá pra fazer alguma coisa legal Tem a área aí também Que a gente está mostrando agora pra vocês Que a gente acha que é a área de palestras Que tem também Ai, não lembro o nome agora certinho Mas essa área que a gente faz Auditório Lembrei Então, assim, é enorme Enorme Tem o tuboágua aí pras crianças Então, assim, muito divertido Você pode ver que eu acho que O pessoal devia estar usando aí Pós-final de semana, né? Esse momento era Esse momento era um domingo à noite Então, provavelmente a criança dela Deve ter usado muito esse espaço E depois tinha esse espaço aí Que era maravilhoso Tipo um lounge no qual a gente poderia ficar à vontade Marca meu louco à noite Oh, que dá Ah, tá comando seus pés? Já filmi Um dia Tchau 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 E grow hard about what you wanna be Step four, f*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day 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 Yo, set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 Hello, people are at the casa Olha, ele solta a mala, é incantestível que eu pensei Gente, ponta fora tudo ponta fora, né? Ontem um dia super quente, a incêndo hoje tava chovendo, a gente acordou filmando e tá um frio O vento frio, esse daqui tá com sorte porque trouxemos o dia frio, olha E tá... Como que é amor? Que fala? Né, serenando? Serenando, né? Hã? Serenando, olha como que é lindo aqui de dia Ai, eu filmei de dia, gente, tô com a cabeça na lua Falei, olha que lindo como que é de dia, sendo que a gente chegou de dia É, o velho é muito verde Muito bom, tô aqui sentadinha já estudando de volta pra realidade, né? E gente, vou só finalizar esse vídeo, tá? Contar pra vocês que foi muito, muito, muito divertido Meu marido assim, arrasou na surpresa mesmo E outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês Vocês, como casados, tá? Como um relacionamento Precisam fazer isso Precisam fazer coisas diferentes Não precisa ir pra um hotel caro igual a gente foi Passar uma noite lá, diferente Ter um momento diferente A gente vinha guardando já um dinheirinho Pra poder fazer uma coisa diferente pra nós, né? Mas eu não esperava que ele iria fazer isso A gente guardava um dinheirinho até pras emergências e tal As urgências que a gente tinha da vida, né? E aí ele pegou e escolheu essa urgência Essa emergência E de fato a gente tava mesmo com essa emergência no nosso casamento No nosso relacionamento O dia que a gente foi pra lá foram dias muito pesados pra gente A gente simplesmente desligou a chavinha E nos entregamos pra aquele momento Então você, esposo ou esposa Prepare algo diferente dentro do teu relacionamento, tá? Pode ser uma noite especial dentro da tua casa Um jantar diferentinho Manda os filhos pra casa da avó, das tias, das primas Ou coloca pra dormir, entendeu? Dá um jeito, dá o seu jeito Mas não abra mão de plantar dentro do teu casamento De colocar coisas diferentes dentro do teu casamento Não abra mão disso Faça por você e pela tua família Podem ter certeza que isso vai mudar Muita coisa dentro do teu lar Deus vai entrar, Deus vai abençoar Deus vai prosperar Porque quando você coloca o Espírito Santo de Deus Dentro do teu casamento E faz com que isso se torne algo real Faz coisas diferentes E dedica o teu casamento Tudo muda E não pense que o meu casamento com o Jean Carlos É perfeito, lindo e maravilhoso, não Que a gente tem os seus altos e baixos Mas a gente tá lá lutando todos os dias Pra gente conseguir, tá? A gente sempre convida o Espírito Santo de Deus Pra estar com a gente nesse momento Enfim, gente Antes que eu fique aqui falando até não querer mais Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo Por vocês estarem inscritos aqui no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo, comenta e compartilha Com alguém que você acha que tá precisando fazer algo Num relacionamento, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau!